Olá, meu amigo e minha amiga, Moacir Pereira aqui para mais um vídeo do canal. Se você, por acaso, não é inscrito aqui, já aproveita a oportunidade e se inscreve por aqui, porque o assunto que a gente traz aqui é sempre interessante para você, trabalhador que ainda não se aposentou, para começar a se informar em relação à sua futura aposentadoria e também você que já é aposentado ou que está com um processo na justiça, buscando a sua aposentadoria, todas essas informações sobre os seus direitos, nós pesquisamos, produzimos e publicamos conteúdo sobre esses assuntos aqui nesse canal. Então, por isso, eu recomendo para você, mantenha-se inscrito aqui no canal, ativa aí o sininho das notificações, para sempre que a gente publicar conteúdo novo por aqui, você consiga estar presente e ser o primeiro a ser avisado. Hoje, eu quero conversar contigo sobre mais uma grande esperança do trabalhador brasileiro, principalmente daquele que vai se aposentar, é uma proposta que promete aí a recriação do Ministério da Previdência, uma previdência humanizada, é isso que disse o presidente eleito em conversa com trabalhadores e aposentados. Eu vou mostrar a conversa para você aqui nesse vídeo. Sabemos da dificuldade, da demora, das filas no INSS para você buscar a sua aposentadoria. A burocracia que é você dar entrada em um pedido de benefício do qual você tem direito. Você trabalha, você contribui e, quando você precisa, você encontra um monte de barreira para ter acesso ao seu benefício, que é direito seu, que você pagou por ele. Por isso, nada mais justo do que facilitar o acesso ao seu próprio direito, que é seu de direito. E o presidente vem prometendo isso. Por isso, então, nós estamos aqui trazendo essas informações para vocês, para que a gente consiga cobrar lá no futuro também, quando começar os trabalhos. Enfim, a gente siga essa linha e cobre do nosso atual presidente, quando for lá na frente, para que ele consiga nos atender. Existe uma lista de propostas do novo presidente que eu vou passar aqui para você. Ele diz o seguinte, o horizonte é a criação de um projeto inovador e portador do futuro. Diz um trecho do texto do qual eu vou ler para você. A proposta é extensa e consiste nos seguintes temas. Eu só resumi alguns aqui para você. Fim do teto de gastos. Revogação da reforma trabalhista. Fortalecimento das estatais sem privatizações. Fortalecimento dos bancos públicos. Reforma tributária. Combate à inflação. Criação de oportunidade de trabalho e emprego. Salário mínimo. E aqui um bem destaque. Novo modelo previdenciário, que é o assunto desse vídeo, que eu vou mostrar um trecho da fala dele para você daqui a pouco, quando ele comenta sobre isso. Revogação e ampliação do Bolsa Família. Um projeto que já está bem avançado, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo. Plano Nacional de Desenvolvimento. Renegociação de dívida dos brasileiros. Reindustrialização com foco em economia digital e verde. Agropecuária e alimentação e infraestrutura. Apesar de um plano de melhorias, dois pontos se sobressaem no discurso do presidente. Para recuperar a economia do Brasil. O primeiro se refere à revogação do teto implementado em 2017 durante a gestão de Michel Temer. De acordo com a proposta de Lula, o teto de gasto não é viável e perdeu a credibilidade. Ele diz, palavra do presidente, vamos recolocar os pobres e os trabalhadores no orçamento. Existe um orçamento, mas que os pobres e os trabalhadores não fazem parte desse orçamento. cita o texto em debate entre os aliados do próprio partido. O segundo ponto forte das propostas é o retorno do Bolsa Família com uma nova estrutura e condições ampliadas após 18 anos em vigor. Essa é uma briga forte. A gente sabe que está acompanhando. Você que acompanha a mídia também. Existe aí um debate muito forte já no Senado. está quase ali sendo sacramentado essa proposta dele. Deixa eu mostrar agora o vídeo para você, onde ele fala sobre a Previdência humanizada e promete a recriação do Ministério da Previdência. A gente sabe que já estamos tendo novidades por aí. Eu lembro que um dia nós tomamos a decisão de acabar com uma fila na Previdência Social. Aqui em São Paulo, sobretudo na Zona Sul, tinha radialista que era especializado, e de manhã, nas filas do INSS, para denunciar as filas. E tinha gente que ganhava para guardar lugar na fila. E todo dia, vocês lembram, o governo era esculhambado. A gente não tinha mais perícia médica da Previdência. O presidente Fernando Henrique Cardoso tinha acabado com a perícia da Previdência e fez um convênio, um acordo com a Previdência privada, com a medicina privada, para fazer as perícias médicas. E o que acontecia? Acontecia que os trabalhadores, às vezes, ao invés de ficar os primeiros 15 dias e depois, sabe, fazer o exame e voltar a trabalhar, não. Ele ficava dois anos recebendo benefício da Previdência, dois anos, porque não tinha médico para fazer a perícia. Vocês se lembram a quantidade de tempo que uma mulher demorava para receber o pré-natal? Vocês se lembram o sacrifício que era para receber a aposentadoria? Luísio, eu, em 1975, eu trabalhava no sindicato, eu ainda não era presidente, eu trabalhava no Departamento de Previdência Social, e eu recebia a papelada dos trabalhadores, fazia a contagem do tempo de serviço, colocava todo o papel dele dentro de um envelope, ia com ele na Previdência Social e dava entrada. Na Previdência, lá em São Bernardo, que não tinha, e que foi o sindicato que conseguiu levar a Previdência para lá. No começo, a Previdência não tinha nem máquina de escrever, o sindicato emprestava a máquina de escrever. Nós emprestamos funcionário. Ou seja, mas essa aposentadoria que eu dava entrada demorava três anos e meio, quatro anos, dois anos e meio, mas o cara já tinha sido mandado embora. Então, o cara ficava esse tempo inteiro sem receber. Quando ele recebia, está certo que ele recebia o atrasado, mas, muitas vezes, ele nem chegava a receber. Então, quando eu cheguei na Previdência, e eu lembro que era o tempo do Nelson Machado quando a gente decidiu acabar com a fila. E esse desafio foi feito no microfone da CBR, em uma entrevista, sabe? Em que eu disse que ia acabar com a fila, depois a imprensa foi entrevistar o ministro, ele disse que não tinha como acabar com a fila, eu fiquei puto. Chamei ele no meu gabinete e falei, nós vamos acabar com a fila. Chamamos a rádio outra vez e demos a declaração que vamos acabar com a fila. O que aconteceu? Eu não sei se vocês se lembram, Juruna. Você talvez seja novo. Você se lembra, meu companheiro. A gente, o trabalhador, não precisava mais apresentar documento. Era a Previdência que cuidava de comunicar ao cidadão ou à cidadã, se ele já tinha completado o tempo de aposentadoria, e a gente mandava um comunicado. Senhor fulano de tal, o senhor já completou 35 anos de serviço, o seu salário vai ser de tanto e a sua aposentadoria está à sua disposição. Nenhum trabalhador demorava mais que 20 dias para receber a sua aposentadoria. Na perícia médica, nós resolvemos que era preciso recontratar os médicos da Previdência e nós resolvemos criar um call center, que eu não sei se existe até hoje, que tinha o número 135. Esse call center, eu fui inaugurar ele em Pernambuco, numa sala que não estava nem acabada ainda, e a gente ligava para aquele call center, ou seja, e a perícia médica, que demorava nove meses, dez meses, passou a demorar, o máximo que ela demorava era cinco dias aqui na Zona Sul de São Paulo, porque as pessoas eram chamadas para fazer a perícia médica. Uma mulher que ia receber o pré-natal, ela estava acabando de dar luz e estava recebendo o pré-natal dela, o que antes devorava meses, meses, a criança até aprendia a falar e a mulher não recebia. Numa demonstração de que a Previdência pode ser muito melhor, se ela for humanizada e se ela aproveitar o que nós temos de mundo digital para a gente poder modernizar a nossa atuação na Previdência. Isso do ponto de vista do funcionamento da Previdência, nós provamos. Hoje, tem trabalhador, sabe, esperando quatro anos para se aposentar outra vez. E a impressão que a gente tem é que a fila que existe na Previdência é porque o governo acha que quanto menos pagar, mais dinheiro sobra para ele encher o bolso do orçamento secreto que ele faz. então é preciso que a gente assuma o compromisso com vocês, mas sobretudo o compromisso com aqueles que não estão aposentados ainda, que vão se aposentar, de que essas coisas têm que mudar no país. Então nós precisamos saber o seguinte, não tem idade para a gente fazer política pública para as pessoas. Tudo que a gente fazer para uma pessoa idosa é a contraprestação de serviço do que a pessoa já fez pelo país, pela cidade, a pessoa já fez pela sua família. Então, o jeito é o seguinte, nós vamos requirar o Ministério da Previdência Social. Sabe, não tem... E no meu partido, no meu partido a gente tem cota de participação para jovem, a gente tem cota para mulher, mulher agora é paridade, a gente tem para negro, sabe, tudo tem cota e não tem cota para nós. Não tem cota para nós. É verdade, porque nós já somos uma parte, sabe, muito importante da nação brasileira e que bom que seja assim. Eu quero que a gente chegue a 100, 110, 115, que a gente possa andar. Porque é verdade, jovem, quando a gente é jovem, a gente não pensa em aposentadoria. Eu não pensava. E hoje a molecada é a mesma coisa. E essa meninada vai sofrer mais do que nós, porque eles começam a trabalhar mais velho do que a gente começava. A gente sofria porque começava com 14, mas com 45, 50, eu tenho muita gente aposentada. Hoje, essa meninada toda com 30 anos não sabe nem o que é previdência social. Eles só vão se dar conta quando eles tiverem idade que tiver algum problema que quisessem aposentar. Então, eu acho que nós temos que ser exemplo para isso. Então, o meu compromisso com vocês é o seguinte. Primeiro, eu quero que vocês tenham a certeza que vocês vão ter um companheiro na presidência da República. Vocês vão ter um companheiro. Inclusive, eu tenho orgulho porque a Associação dos Aposentados de São Bernardo do Campo foi criada por mim em 1978 quando eu era presidente do sindicato. Pois bem, então, é o seguinte, vocês tendo um companheiro lá, é o que eu dizia para os dirigentes sindicais. Quando os dirigentes sindicais me procuravam, ah, presidente, nós queremos redução da jornada de trabalho. Eu falava, não peço para mim. Não tem redução da jornada de trabalho por medida provisória. Vocês vão na porta de fábrica, pegam a assinatura e vão fazer com que a gente tenha um projeto de lei, de iniciativa popular com 2, 3 milhões de assinatura e vão levar para o Congresso. Porque se sair de cima para baixo não funciona. Agora, a única coisa que eu quero que vocês saibam é que vocês vão ter um companheiro cercado de companheiros para que a gente possa dar a vocês e aos trabalhadores em geral o prazer de viver outra vez, o gosto de viver, porque nós queremos tratar tudo com muito humanismo. Eu estou postando esse vídeo agora, meados, meio de novembro, de dezembro, aliás. Semana passada, ele começou a anunciar os ministérios, ministério criação, criação, a reestruturação dos seus ministérios e os ministros, indicando aí já cinco ministros que devem assumir as suas respectivas pastas a partir de 2023. E a nossa grande esperança aí do trabalhador que quer se aposentar é uma previdência humanizada. Por isso, então, eu quis trazer esse conteúdo para você, mostrando aí a intenção dele, o direcionamento das suas intenções para melhorar, para reduzir essas filas do INSS e para melhorar o acesso de você, trabalhador, ao seu direito, aos seus benefícios, à sua aposentadoria. Reforço mais uma vez, esse canal não tem teor político, tanto é que durante a campanha política nós não ficávamos gravando vídeos sobre candidato A ou candidato B, porque ainda nós não tínhamos uma definição, cada um tem a sua preferência política, esse canal aqui você pode debater, pode comentar à vontade ali, o seu partido defender se concorda, se não concorda, fique à vontade, não tem nenhuma restrição sobre isso, o canal é seu, fique à vontade para você discutir, para você debater com seus colegas, mas nós aqui no canal Aposentado de Fato, a gente evita de ser partidário, de ter as tendências políticas, a gente respeita a opinião, e a preferência de cada um, se você gostou desse vídeo, meu amigo, ainda não deixou um joinha, deixe um joinha, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas que precisam desse tipo de informação, um forte abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.